Olá! A cúpula da Unasul está de volta. O presidente Lula está reunido com chefes de Estado e representantes de 12 países vizinhos. O objetivo do encontro é fortalecer parcerias entre as nações sul-americanas. Com tantos laços culturais compartilhados, a União é fundamental para superar desafios comuns. A integração deve ser o objetivo permanente de todos nós. Precisamos deixar raízes fortes para as futuras gerações. Permitir que as divergências se imponham teria um custo elevado, além de desperdiçar o mundo que já construímos conjuntamente. Cuidar do ensino e dos estudantes. Começou hoje aqui em Brasília um seminário internacional sobre segurança e proteção no ambiente escolar. O objetivo é conhecer e destacar iniciativas bem-sucedidas no Brasil e no exterior, para enfrentar a violência nas escolas, além de debater políticas públicas integradas. O que é proibido na vida real tem que ser proibido na vida virtual. Portanto, é preciso ter mecanismo de regulamentar, de punir, de controlar essas redes sociais que no mundo inteiro hoje tentam estimular o fascismo, a intolerância, o ódio, o medo, o armamento. Portanto, essa é uma ferramenta importante. Nós precisamos ter regras importantes, mas também são ações de integração, são ações principalmente de prevenção, que tem que envolver o esporte, a cultura, tem que envolver a saúde, tem que envolver a educação, a formação, a capacitação, e o olhar cuidadoso para nossas crianças, jovens e professores, diretores e gestores. Orçamento Participativo O governo federal quer ouvir a população para tomar decisões sobre em quais áreas investir. Conheça os 28 programas que você pode escolher como prioridades para os próximos 4 anos. E fique de olho na plenária do Plano Plurianual Participativo aí no seu estado. Acesse brasilparticipativo.presidencia.gov.br e participe. De olho no Enem! As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio começam na segunda-feira que vem, 5 de junho, e vão até o dia 16. Inscreva-se na página do participante dentro do prazo e boa prova! E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui, 5 de junho, 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 5 de junho